Boa noite, amigos do Portal. Essa é a nossa hora da Ave Maria Espiritualista. Saudações fraternais. Que Deus, Jesus e Maria estejam conosco nesta noite, potencializando as nossas preces e visitando o nosso lar. Se você gostaria de incluir o seu nome na minha lista de intercessão, deixe nos comentários. Reserve a sua água. Se você chegou hoje aqui no canal, as instruções encontram-se na descrição deste vídeo. Com fé e esperança, vamos rezar. Deus, agradecemos por cada nova semana, pelas oportunidades que elas nos trazem. Cada novo dia é uma dádiva, um sinal do seu cuidado e amor contínuos. Apreciamos cada momento, cada respiração, cada riso e lágrima, sabendo que tudo é para nosso crescimento. Que a força da nossa fé brilhe nas trevas, trazendo esperança onde há desespero, amor onde há ódio e paz onde há conflito. Mestre Jesus, Cristo do nosso planeta Terra, rogamos pelo seu amparo e que sejamos merecedores de receber a sua visita em nosso lar. Mãe Maria, envolva-nos com seu abraço maternal, nos cubra com seu manto protetor. Somos gratos por sua intercessão diária. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram, nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendita o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja, para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Virgem Maria, Mãe do Senhor, escolhida do Pai, que aceitaste livremente transformar o mundo com o seu sim. Sei da tua grandeza diante de Deus e sei também o quanto é poderosa a tua intercessão. Eu te saúdo, Maria. Eu te exalto porque, como escolhida, não deixaste de ser Maria. Dá-me tua humildade. Mãe da paz, enche meu coração com a tua paz, com o teu amor. Amor de Mãe, mas ainda, amor da Mãe de Deus, que nos ama, nos protege e nos ampara sempre. Tão fiel, tão amiga, Mãe, Nossa Mãe, Senhora do amor, Mãe dos mil nomes, Nós somos teus filhos e contigo desejamos trilhar o caminho de Jesus. Abençoe-nos e nos proteja hoje e sempre. Ó querida e amada Mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Amém.